No começo todo mundo achava meio estranho aquela comida crua sem os tradicionais talheres. Hoje em dia a comida japonesa caiu no gosto do carioca e é uma ótima opção para quem quer manter a forma. Carolina, conta pra gente quais as vantagens da comida japonesa. A comida japonesa, o básico é a abundância dos peixes. A gente tem uma variedade enorme de peixes, já começando a falar por aí, eu acho que nada mais saudável do que um peixe. Basicamente a gente tem os sashimis, que são todos cortados, não leva gordura em nada. É o peixe cru, com molho de soja e wasabi, que você faz o tempero. O número um, quem mais sai é da comida japonesa, o peixe número um é o salmão, que é rico em ômega 3. Então assim, tem várias vantagens. E o legal é que já virou um programa super bacana pra fazer com os amigos, né? Todo mundo se fala, bom, hoje vamos sair pra jantar num japonês? É uma comida super prática e assim, principalmente no Rio de Janeiro, é uma comida que combina com o nosso clima, sabe? É uma comida leve, é uma comida que você agrega, você senta numa mesa, então você tem vários pratinhos. Não tem aquela coisa de você estar com um grupo de quatro pessoas, não tem aquela coisa de cada um ter o seu prato. Você divide, sabe? Você agrega com as pessoas esse momento, sabe? A primeira vez que eu comia, eu achei horrível, gente. Eu não conseguia engolir, assim. Hoje eu sou viciada, pelo menos uma vez por semana eu tenho comendo que você sente falta, parece. É, eu acho que tem assim, tem um ingrediente da comida japonesa, isso aconteceu comigo também quando eu, primeira vez que eu experimentei a comida japonesa. Você come assim, meio achando estranho, mas a partir do momento que você saboreia e você começa a saber o que é o wasabi, a bolha de soja, o gengibre, isso tudo tem uma combinação assim, tão, vamos dizer, tão exótica, sabe? Tão instigante que você se apaixona. Você acha que as pessoas já aprenderam a usar o hashi ou tem gente que tem vergonha ainda, que não sabe, que são aqueles pauzinhos que também não é pra todo mundo, né? Não é muito fácil. Com certeza. Com certeza. Que não é muito fácil, tem que ter uma prática. E é até, e é muito estranho, porque às vezes as pessoas vêm aqui, querem comer a comida japonesa, querem comer sushi, querem comer... E pede garfo e faca, então, raramente isso acontece, mas quando acontece você fica meio... E muda completamente o gosto também. Completamente. De você, acho que tem todo aquele... E não tem o charme, né? Exato. Essa pessoa que não sei... Hoje, quem não sabe mexer com o hashi é uma coisa impressionante, mas como a gente sabe que ainda existe essas pessoas, a gente, nós criamos assim, o nosso hashi é um produto de plástico que a gente importou, que a gente bota assim na ponta, pra quem realmente não sabe, olha a praticidade. Gente, isso não precisa, gente, que legal. Isso geralmente pra criança, aí não tem problema, aí você não precisa passar vergonha. E o que vocês prepararam hoje pro Mais Moda pra gente? Qual vai ser o prato de hoje? Olha, hoje a gente tá preparando o Suzukuri, ele é namorado com a pimenta biquinho, que ele é extremamente leve. Como se fosse um cartacho de peixe branco. Essa pimenta é uma pimenta que não arde, sabe? É uma pimenta que faz bem, né? E esse é o salmão light, isso é uma opção pra quem não quer comer arroz, sabe? Ah, esse eu adoro. É um enrolado de em volta pepino, por dentro salmão e um pouco de cream cheese. É extremamente light, calorias, praticamente pouca caloria. É aqui, wasabi e gengibre. E vendido, exatamente. E aí a gente bota um pouco de molho de soja. Que também tem light, né, agora? Também tem light. Carolina, aqui até a sobremesa já é mais leve, né? É, a gente preparou especialmente, pra finalizar esses pratos extremamente leves, um sorbet de chá verde. E faz super bem, o chá verde tem todas as duas características de rejuvenescer, faz bem pra pele. Todo mundo deveria tomar uma vez ao dia um chá verde. E esse aqui é um sorbet de chá verde que é muito gostoso. E esse aqui é um sorbet de chá verde que 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 é um